Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês a matização com violeta genciana Então eu queria mostrar para vocês, não sei se vai dar para vocês verem como está meu cabelo na real Mas ele está muito laranja, olha pessoal, muito laranja mesmo Porque meu cabelo, para quem não sabe a história do meu cabelo, ele tem tinta, ele já foi ruivo laranja Para vocês terem uma ideia, e aí ele está muito laranja, muito manchado Eu estou na luta para tirar a tinta laranja dele E aí eu vou matizar ele com violeta genciana e vou mostrar o resultado para vocês Não vou mostrar o passo a passo, mas eu explico para vocês E é muito fácil, gente, e de vez em quando eu gosto de fazer Eu tenho aqui os matizadores, tonalizante, também eu sou cabeleireira Então eu sei fazer as tonalizações com as tintas corredoras e tal Mas de vez em quando eu gosto de usar a violeta genciana Apesar de não vender aqui, porque eu saiba que na Irlanda não vende Mas eu tenho um aqui que trouxe do Brasil E eu queria fazer esse vídeo para vocês, que tem curiosidade de saber como vai ficar E vou mostrar para vocês, mas para mostrar para vocês Porque é raro eu usar a violeta genciana, pessoal Porque ela resseca o cabelo Então quando você terminar, dá um hidratado no cabelo Porque ela resseca o cabelo Então por isso que eu quase não coloco no meu Usar a que eu sei matizar com os corretores Então eu faço mais com os corretores Mas para você que vai fazer em casa Você pode chumbar com os corretores E se o seu cabelo estiver muito claro Pode ser que chumbe também com a violeta genciana Então cuidado, tá? Então é isso, meu cabelo está assim Deixa eu mostrar para vocês Mais uma vez Ele está assim E vamos ver como ele vai ficar depois Tá bom? E depois eu volto com o resultado Pessoal, voltei para mostrar o resultado para vocês Olha, o resultado foi esse Deu uma matada boa no laranja Como eu disse para vocês, meu cabelo tem tinta Então o matizador nenhum tira o laranja dele, tá? Ele tem umas partes, ó, bem clarinha E tem também as partes laranjas muito escuras Então a violeta genciana não vai tirar Se o seu cabelo estiver muito laranja Não tira Só mata um pouquinho, tá pessoal? Então o meu, as mechas que estavam claras Ficou bonita Mas as mechas que estavam muito escuras Como eu disse para vocês que estavam manchadas Não mudou muita coisa Eu não achei que mudou muita coisa As partes laranjonas mesmo Mas deu uma matada boa, né? Eu queria fazer para vocês verem Como a violeta genciana é As pessoas mandam deixar o vidrinho aberto Para sair o álcool Porque ela resseca Mas não adianta também Ela dá uma ressecada mesmo Se você nunca usou Saiba que você vai ter que hidratar Porque resseca mesmo, tá? E eu não hidratei Eu apenas fiz Eu coloquei uma gotinha, gente Em três colheres de creme branco E passei Dividi em quatro partes E fui passando e olhando Para poder não ficar roxo, tá? Apesar que o meu não ia ficar roxo mesmo Porque ele estava muito laranja Quando o seu cabelo está muito laranja Ele não chumba Ele não fica roxo A não ser que você vai colocar um montão de genciana Mas se você colocar só uma gota Igual eu coloquei Não tem perigo, tá? Mas vai olhando no olhômetro Para não ter perigo E eu queria só fazer essa experiência com vocês Para mostrar a diferença O antes e o depois Aí você olha se vale a pena ou não Vai depender muito do seu cabelo Se o seu cabelo tiver um loiro bem clarinho Amarelo, mas um amarelo assim mais claro Ele vai ficar platinado Vai ficar lindo Mas se o seu cabelo tiver laranja escuro Ou então tiver resíduo de tinta Igual o meu tem Gente, meu cabelo já foi de várias cores Eu vou deixar aí no card para vocês Linkado aí Para vocês verem o que o meu cabelo já Pelo que ele já passou, tadinha Já passou por vários processos, né? Agora que eu estou deixando ele mais quieto Mas esses dias quase que eu meti um preto nele Porque tirar essa tinta está difícil, viu gente? Eu não estou gostando da cor que ele está, não Mas e você? O que achou? O que você achou do resultado? Deixa aí nos comentários Se você gostou desse tipo de vídeo Deixa seu like Que breve eu estarei gravando mais vídeos para vocês sobre cabelo Mas para isso vocês têm que dar bastante like Para eu saber se vocês estão gostando, tá bom? Então foi isso Três colheres de creme branco Uma gotinha apenas de violeta genciana Mexa bem Lava o cabelo com shampoo normalmente Passe e olhando bem Para poder não ficar manchado Para não chumbar, tá? Pessoal, eu deixei aproximadamente só cinco minutos Enxaguei normalmente e sequei Para me mostrar para vocês Estou aqui sem maquiagem, sem nada Porque eu queria mostrar só o cabelo mesmo Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Né? Vocês viram antes aí E agora ou depois Tá bom? Beijinho Fico com Deus E até a próxima Tchau